NOLTAGAMES DE VOLTA E tão gritada como vocês viram no título aí GTA 6 já lançado aqui no Brasil Que que esses BR tão aprontando mano Então velho, como vocês sabem aqui no Brasil Os brasileiros tem um certo assim Uma ansiedade né velho Uma coisa que eu digo que é o que eu posso dizer de Pirataria Velho, tipo, vocês sabem que tem um Eleven aí Que até hoje tá sendo feito Pro Evolution Soccer, FIFA, mano Tem FIFA 17, tem Pro Evolution Soccer 2017 Bomba Pet que vocês conhecem, os famosos aí Mano, os caras fazem até hoje Mesmo não saindo oficialmente Lá pro Playstation 2 E mal sai pro Playstation 3 E os caras estão fazendo lá pro Playstation 2 Que é os brasileiros né mano Quase fazer pet em cima de pet De um jogo original E vai sair daquela coisa Gostosa que vocês sabem né Então mais um GTA foi feito aí Vocês sabem que eles pegam lá do GTA San Andreas Fizeram o 4, fizeram o 5 E agora já fizeram o 6 Sem nem ter lançado pras novas Plataformas né gurizada Então já foi feito aí O GTA 6 não, não é oficial Não, não é pra nova geração Não, não tem pra PC Talvez tenha algum emulador que tu consiga baixar Não sei Se tiver eu boto o link aí Quando eu achar Beleza? Mas então gurizada Vai estar mostrando aí pra vocês Na tela A imagem do GTA 6 Que digamos assim Que pegaram Essa imagem de algum Tiraram uma foto né De alguma banca Em algum camelô Que eu não sei Onde é que é E os caras fizeram Um trabalho Tipo Que dá pra ver Nitidamente Que é a montagem né gurizada A gente pode ver Nitidamente Que perdeu até assim A origem ali De como é feito o logo Porque botaram um 6 ali Mano Que nenhum GTA Diz o número Tá ligado Nenhum GTA tem número O negócio Sempre vê e vê Essas porra toda 3izinho Que é pra ser o número 3 Em romano né Algarismo romano E os caras foram lá E fizeram o que mano Botaram o 6 e um 6 do lado Velho Brasileiro Um povo Mas gurizada Você deve estar Quem não ouviu O vídeo passado Deve também estar Se perguntando Caralho mano Por que tua câmera A tua qualidade Tá meio assim Diferente do que era antes E por que tu tá trazendo Um vídeo sobre GTA Então pra quem não sabe Cara Eu vendi a minha câmera Pra comprar uma nova Ainda não chegou Ainda não consegui Comprar uma nova Na verdade E vai ter novidades Aí no canal Como esse tipo de vídeo Vai ser mais uma novidade Aqui no canal Que vai ser eu trazendo Vídeos sobre Games aleatórios Curiosidades Dicas Notícias E etc E esse daí Foi mais um vídeo Daqueles gurizada Então se vocês gostaram Ah pra Pra também Se vocês tiverem dúvida Outra coisa Que eu também Já tava esquecendo Vai ter o GTA 6 ainda Já está Sendo feito Pela Rockstar Oficialmente Porém ainda gurizada Ainda não saiu Os brasileiros Só tão fazendo Pets Em cima Aí Do GTA Antigo Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Aqui no canal Deixem um comentário Cliquem em gostei E cara Compartilhem aí no Whatsapp Pros amigos de vocês Tem um botãozinho aí embaixo Que é pra vocês Compartilhar Compartilha e selecione no Whatsapp E mandem pra todos os amigos Que vocês puderem Beleza Vai ajudar demais A fortalecer o canal E tamo quase chegando aí Aos 30 mil inscritos Falta acho que uns 70 Ou 80 Por aí Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo E Falou E galera Jogos digitais É com a Gaming On Digital Store Lembrando aí vocês Pets FIFA E qualquer outro tipo de jogos De Playstation 4 Playstation 3 Vocês vão encontrar lá O Whatsapp Vai estar aparecendo aí da tela E também vai estar na descrição Entre em contato O nome da loja é Gaming On Digital E vocês vão estar falando com o Paulo É só vocês entrarem em contato com ele E falar que vieram pelo NoTag Games Que vocês vão ganhar um super desconto Nos jogos Tirem as informações diretamente com ele E aproveitem Os ótimos preços